Salve as sete linhas de Umbanda Olhei pro céu e vi uma estrela correr E nas pedreiras eu vi pedra rolar Vi meus caboclos dançando na aldeia Quando a sereia começou cantar o lar E no seu canto ela sempre dizia Que gostaria de ter asas pra voar Pra ir ao céu buscar a estrela da guia Para Jurema enfeitar o seu conga Pra ir ao céu buscar a estrela da guia Para Jurema enfeitar o seu conga Olhei pro céu e vi uma estrela correr E nas pedreiras eu vi pedra rolar Vi meus caboclos dançando na aldeia Quando a sereia começou cantar o lar E no seu canto ela sempre dizia Que gostaria de ter asas pra voar Pra ir ao céu buscar a estrela da guia Para Jurema enfeitar o seu conga Pra ir ao céu buscar a estrela da guia Para Jurema enfeitar o seu conga Salve o ponto!